Fala galera, hoje quem está falando aqui é o Lemon Laser e eu vou gravar um vídeo aqui de Tic Tac Toy, que é jogo da velha né, meio que um jogo da velha, deve jogar multi-jogador, jogador solo, que é só você mesmo com alguém, só que offline, uma máquina, entendeu? E o placar de quem está em primeiro, na liga né? Pra entrar na liga, é, então vamos começar aqui né, jogador solo né, que só tem o noção né, é 3, ah, me dá esse aqui, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 21, 22, 18, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 20, 21, 23, 22, 21, 21, 22, 23, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 21, 22, 23, 23, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 22, 24, 22, 24, 23, 24, 22, 23, 22, 24, 22, 22 Esse negócio aqui ó, tá ficando branco, eu tô apertando, ai meu Deus, fica um troço aqui ó, que não sei o que que faz, muita coisa, vamo lá, objetivo do jogo é conectar símbolos do número indicado no painel superior, você pode conectar símbolos em qualquer linha de direção, coluna, diagonal, coluna, diagonal, beleza, comece colocando símbolo, repere sua venda, ah entendi, pensei que o jogo era outra coisa, quero avaliar, já tô se divertindo mesmo, vamo lá, deixa uma técnica de jogo vencer ó, ô louco, aqui é, é nível fácil né, claro, que o cara vai fazer isso, aí eu vou montar um vídeo, ó, vai tampar? foi nossa, olha isso, ah, o número superior ali em cima, entendi, o número ali em cima, tem que ver, quatro, louco, velho, o cara me trancou aqui, o ferrado, já era, o cara me venceu já, perdi, ixi, o primeiro eu perdi na partida aqui, agora que eu vou tentar fazer outras técnicas, com o esmeralho, o merda, o merda, o pessoal vai pegar esse tipo do lado dele, a ver, eu ganho, E aí 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 5 né? Ah, não sei o que O cara colocar na minha frente Vamos lá Vamos ver Vou tentar fazer isso Aí, aqui Ih, já era Já era Bom trabalho Olha Olha, olha o que o cara faz aqui Meu louco Eu não tinha pensado naquilo não Ah, esqueci aquele negócio De rebominar Sei lá que aquilo Vamos lá O cara pensou né Tá vendo aqui comigo Ah Ah Eu entendi esse negócio Beleza, vamos usar bastante não Isso pode atrapalhar minha jogada Olha Eu vou prestar bem atenção nesse negócio Certo? Vou deixar ele aqui Ó Ah Olha Olha lá Meu Deus do céu Ele já conseguiu já Alguma coisa que eu posso fazer aqui Por então não Vou tentar completar o meu já Meu Deus, quase que dá velho nesse negócio É Ele põe um para o outro Ele põe um para o outro Ah Eu nem tinha pensado naquilo Olha Já era Eu perdi Eu perdi Alguma coisa Não tem nada Eu perdi Vamos lá Vamos lá Vamos ver outra coisa que eu aprendo Olha Olha Eu vi esse negócio Nível personalizado Eleção do mapa grande Grande Tem mais Tem mais? Ah Só onde? É Colocar no máximo Número de símbolos a alinhar Ah Para nós completar né Deixa eu ver Não sei né Não sei A dificuldade do computador Ah Falei gente Nós estávamos jogando com uma máquina É É Só esse era aqui Pesadeiro Difícil Pesadeiro Um pesadelo Vamos ver Vamos deixar no 3 Aqui ó 3 Vou colocar no 4 Aqui 3 ali 3 e 4 Não 4 ali 3 ali Modo de jogo Espirar movimento Bloqueio de tela Grave de velocidade Não vou no nenhum Não vou no nenhum Nenhum Mano O cara É muito Bom O negócio Não dá Olha Olha Não tem jeito O negócio Vai fazer 3 partes Em um negócio Olha Ele começa Ah Perdi Eu perdi Perdi Ai Meu Deus Ai Meu Deus Que cara É muito difícil Mano Como é que o cara não pensa naquilo? Olha Eu ali Eu ali E Vamos ver Ah Ah tá Aqui em cima né Aqui em cima Ai meu Deus O cara O cara tá com 2 Eu tô com 3 ó Tô jogando com uma máquina Ah Ah Isso é muito difícil Não tô acreditando Não tô acreditando Olha Vamos colocar Vamos colocar como 4 aqui Vamos colocar como 4 aqui Bodega velha Vai dar velha Ai 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 Chove mais por Que? Entendi É nada Porque deu velha Não deveria ter aquele negócio Quantas vezes vai dar velha hein? Deu velha Ai Gente Ai Meu Deus Vamos ver meu advogado Meu advogado No local Deixa eu ver Ui Passa o telefone para o advogado Ha Ha Ai velho Advogado Olha 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 Dá pra eu mexer aqui Olha Que da hora Hum Faz de conta que eu tô com um rápido Olha Eu Jog... Eu sou o Boninha né O cara Johum ali Jogar do Lado A cara vai tentar fazer aqui Jogar do Lado O cara vai tentar fazer aqui Jogar do Lado O cara vai tentar fazer... Aqui Jogar do Lado O cara vai tentar fazer aqui Jogar Jogar do Lado Depois abro no cara Não sei Então é isso gente Esse foi o vídeo Bem da hora do jogo da velha joguinho da velha vocês podem baixar, tá? o nome do jogo é Tic Tac Toy tá no... o negócio aqui, ó Tic Tac Toy go, tá? no final Tic Tac Toy é... placar? vamos ver esse negócio aqui olha quem tá em primeiro é o... venga que é o... eu tô aonde? uns 50 menos um que cê é bem da hora também que... é... é, supa de pizza lá pra cair e aí eu tenho vários jogos que vocês vãoね se vocês vãoね se vocês vãoね ó venga 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.